A gente todo ano faz, no Cefras, a Semana do Espírito Franciscano, a Semana da Paz, que é nesse mês de outubro, e a gente vem conscientizando já os trabalhadores do Recifrã, desde o mês passado, sobre a celebração da paz, sobre esse Dia da Paz. Que é vir para a rua conscientizar as pessoas que a gente precisa de um pouco mais de paz, um pouco mais de serenidade no trânsito, na vida, no dia a dia. E os participantes do Recifrã adoraram a proposta de vir para a rua para celebrar a paz. A gente aproveita também um pouco aqui na rua para falar sobre o serviço, promove a paz e também promove a coleta seletiva, solidária. Muitas pessoas passam aqui pelo bairro e não conhecem o Recifrã. Dois meses que eu estou no Recifrã, e nesses dois meses já aprendi muitas coisas sobre material escravo, que hoje em dia é o foco mundial. E através disso também o Recifrã, através do Recifrã já fui encaminhado para fazer uns cursos, como estou fazendo o curso de auxiliar de cabeleireiro. E antigamente quando eu andava como morador de rua e tudo, não tinha essas posições. Mas foi através do Recifrã que eu entrei no albergue, estou morando no albergue, e espero que dali, estando ali, já possa ser encaminhado um novo recomeço de vida, como se diz, porque ali vem a porta de saída dessas pessoas que estão em situação de rua, que estão sem uma moradia. E através dali é que a gente está começando a dar os primeiros passos para um novo reinício de vida. Eu me sinto um guerreiro, porque a gente vê tanta violência aí. A gente mesmo discute, entre nós discutimos muitas formas de violência. Tem violência verbal, violência física, violência psicológica principalmente, que o Brasil está sofrendo uma violência nessa. Então, se cada um está fazendo a sua parte, mesmo que seja um pouquinho só, mas esse pouquinho, juntando com mais outro pouquinho ali, outro lá, outro lá, há uma revolução e há uma conscientização também. Então, eu me sinto gratificado, sabendo que hoje o meu dia não está sendo em vão. Achei muito legal, porque está incentivando a pessoa a colaborar, reciclar, e também dizer sobre a campanha pela paz, né, do franciscano, que eu também não conhecia. E eles estão achando muito legal, é uma novidade para mim. É legal, como que eu falei para eles, hoje é o dia da paz. A gente precisa dessa paz, porque o mundo falta muito a paz. A paz que Jesus Cristo prega, entendeu? E hoje, estou muito feliz, muito feliz em entregar com eles esse papel, para que quando eles chegarem lá em casa, para ler como que a gente pode viver essa paz. Não se pode viver só em palavras, tem que viver em ação, né? E o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos agindo. Mesmo que seja um algo assim, como se fala, né, está na praça, está ali no farol, está entregando um folhetinho, mas se a pessoa parar para ler o folhetinho, ele vai ver que tem um grande fundamento. E se ele fizer a parte dele também, eu acredito que vai melhorar. Pode não ficar excelente, né, excelente, excelente é só Deus, mas que vai melhorar, vai.